E aí galera do YouTube, como é que estão vocês, gurizada? Como estão vocês? Aqui esse viado, as piriguete, e né... As patricinhas. As patricinhas aqui, patricinhas, essas vileiras aí que a gente achou ali na rua. Seguinte, a gente vai lá fazer o desafio. Aquele desafio que... Ah, ele acha que tá grande, o rapaz. Não, tu veio com o desafio do Douglas, né? Ah, é, tem o desafio do Douglas também. A gente ia filmar, só que o Douglas sumiu, não sei onde é que tá. Então vamos cumprir o outro desafio hoje, que é os três stackers atômicos do Burger King. A gente vai lá comer eles agora no shopping, depois já vamos aproveitar e ver aquele filme foda pra caralho, Pantera Negra. Deve ser muito a fuder o filme. E aí que vai se inscrever no canal? Gurizada, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like aí nesse vídeo, os outros também, né, é claro. E comenta o que achou, comenta sugestões e segue a vinheta, é nóis. Eu acho que eu prefiro o chá, que é pra relaxar e te deixar louca. Dá um oi. 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 Tu acha que vai ser fácil esse desafio aí? Não, são três, né? Três stackers, não sei lá como é que se fala, stackers atômicos. Isso daí, gurizada, eu acho que tem uma propaganda do Burger King, né, que o pessoal tem dificuldade pra comer uma. Agora imagina três, vamos ver, né? É, eu não sei, eu acho que é mais propaganda, eu acho que não é muito grande não. É, pode ser. Esses dias eu comi o duplo Big Mac e não era tão grande não, hein, é o maior que tem agora. É que tem o 2.0, o... 3.0 e o 4.0. O 4.0, mas não falaram, né? É, não falaram qual que era. Não sei qual que era, vamos ver se... Só que a falta é que não tem nenhum lá pra gente ver o tamanho. Não, não, não. Vou pegar 3, 2.0. Hoje o canal do Felipe, esse arrombado aqui, tá com patrocínio aí, ó. Tamires aí, turbinado. Ah, aí o pessoal tava esperando ver ela de novo, né? Big Tits. Gurizada, que teta, não adianta, gurizada. Muito inscrito. E é isso aí. Então, gurizada, chegamos. Já estamos aqui dentro do shopping. Clima muito bom. Todo mundo combinando. Elas de cinza, gente de cinza também. E com um trambolho de câmera andando pelo shopping. Acho que não vai ter... Não vai ter ninguém olhando, meu gorila pode. Parece um pequeno vibrador. Então... É muito estranho esse negócio aí, né? É estranho, porque é o seguinte, todo mundo fica olhando. E não sei o que as pessoas pensam, se pensam assim... Ah, esses gurias são uns mangolão. Tão com uma câmera... Não, ele tá com um microfone ainda. Uma câmera com um baita microfone em cima. Ou se é tipo... Ah, será que esses caras são conhecidos? Será que eles... Tu falou que a gente vai no cinema hoje, né? Ah, é. A gente vai ver o filme do... Pantera Negra. Foda pra caralho. E... Vamos comer então esses hambúrgueres. E depois vamos meter um chocolate. Pra finalizar, pra... De sobremesa. É isso, a gente vai comprar os ingressos agora. Ali. E depois vamos lá fazer o desafio. E até daqui a pouco. Até daqui a pouquinho. É nóis. Olha ali, ó. Pacho, o braço. O braço tá vindo, né, pai? Tá vindo, porra. Chegamos na alimentação. E vamos dar esses hambúrgueres, caralho. Vamos comer. Caralho, vamos lá ver o tamanho que é esse negócio. A pior é que tá estranho pra caralho a gente andando com isso aqui. Fudeu a barca. Não, não fudeu nada. Você tá acostumando ainda agora? Não, eu tô me acostumando ainda. Nunca tinha andado com uma câmera desse tamanho na minha mão. O microfone é o que eu tenho dentro. É uma Nikon D5300. Eu botei um microfone direcional em cima pra ficar melhor o áudio, né? Então, ficou um baita trambolho. E ainda tem o tripé, aquele Gorillapod. Então, ficou meio estranho. Porque daí todo mundo ficou olhando pra gente. Mas, né, vamos ali. O Burger King. Finalmente chegamos. Fala. E vamos dar uma grusada. É nóis. É? Na grusada. Seguinte. Isso aqui tá muito caro, porra. Olha só o preço desse negócio. Nem dá pra ver direito. Tá meio apagado. 33 contra o... Só o hambúrguer. Só o hambúrguer e o 4.0. Então, é o seguinte. Fizeram dois desafios. Ali no... No canal. Não deixaram especificado... Então, meu, vamos pegar um combo... Não deixaram... É, não deixaram especificado se era... Qual deles era. Se era o 2.0, 3.0 ou 4.0. Então, a gente... E fizeram outro desafio pedindo dois... Dois mega stacker atômico. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai pegar dois 4.0 pra fazer o desafio. Porque se a gente pegar três... Três 2.0 vai ficar muito pouca coisa ainda. Então, galera. Acabamos pegando os dois 4.0 cada um. Já me pegou um combo. Já me pegou um combo pra gente tomar refri, né? Que refri é liberado. E estamos esperando aqui pra pegar os hambúrgueres. Então, grisada. O cara do caixa ali... Falou uma coisinha pro Guilherme. O que ele falou pra gente não? Ficou com pena. Falou que a gente não vai conseguir comer dois. Porque tem muito bacon e muita carne. E agora? Será que fudeu a barca? Vai ser foda. Vai ser foda. Então, grisada. Tá gravando? Tá gravando. Seguinte. A gente pegou os hambúrgueres. Mas não é muito grande. Olha, 4.0. Eu acho que é 3 desse tranquilo. Vamos ver como é que vai ser. Provavelmente, 2 vai ser fácil. Eu acho. Aí, ó. Olha. Tá bom pra caralho. O mundo olhando ali. Ah, deve ter um canal de 1 milhão de inscritos. Ou coisa assim. Não, um dia, né, meu? Um dia de chegar lá, meu? 1 milhão, né, grisada? Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo. Curte. Por enquanto, estão buscando aí meus 10 mil. Vamos chegar aos 10 mil. Vai ser aquele vídeo foda que eu falei pra vocês. Até quem fizeram um desafio decente pra gente. Um desafio bom de fazer. Ai, gente. Só se fodeu nos últimos. E aí, ó. Pega lá, meu. Pega lá, pega lá. Eu te espero. Mas é que eu vou sair do ritmo daí se eu for lá buscar. Ah, vou lá buscar, irmão. Mas é que ele deu uma parada. Mas não demora, né, meu? Vou pegar o hambúrguer dele, gurisada. Não, não vou abacalhar. Deixa assim. Não vou abacalhar, amor. Vai dar do carro. Já abacalhei no... Ó, tá vindo, tá vindo. Aí chegou o reflito, vai salvar nossas vidas. Vamos continuar. Aquela caminhada, na real, até ajudou. Tá bom, hein, meu? Tá bom? Pelo menos no meio. No meio é mais cheio. É melhor que o outro. Ah, tem que ser. Tem que ser o meu bagulho. Viajando no meu sanduíche, não é para um cubo. Eu beijei, meu. Quente mesmo o sanduíche. Eu compentei quente mesmo. Não tem nada. Guspiu no bagulho? Não, não tem nada. Guspiu no bagulho. Tá vendo? Eu peguei teu hambúrguer e ia apacalhar. Falei, não, Guspiu. Dessa vez, não. Ah, que droga. Gosto só quando eu fui para casa e vi a filmagem, né? Para ter certeza. Mas aqui, Paulo, no culto. Agora ainda sabe se comeu meu pinteiro. Se está comendo meu gosto. Me trolou duas vezes. Vai ter revanço. Ah, meu, mas aquele que a gente comeu. Levei a mão. Era foda assim também, né? Mas me trolou dois mesmo. Ah, aquele eu vou te dizer que é até melhor. Não, Gervis. Ah, meu. Vai comer, meu, meu. Acabei de enfiar o dedo do meu rabo. E botei ali. Ah, esse de anunciar. Terminei primeiro. Terminei. Terminei. O último pedaço do dedo? É? Peraí, peraí, peraí. Ah. Aqui, eu terminei primeiro. Agora o Guilherme vai fazer uma dança do frango em cima da mesa ali. Já te fudei, meu. Então era isso. Conseguimos realizar outro desafio, caralho. Esperando o futebol americano que eu te destruí, né? Ah, tá de zoeira, velho. Tomou um pescoção lá, quase morreu. Voou. Tu voou aqui, ó. Juntei os gambitos. Ah, pior, Guilherme. O que a gente estiver vendo agora aí, ó. Já desce lá nos outros vídeos. Vê o vídeo do futebol americano. Foi engraçado pra caralho. Guilherme, olha esse vídeo do futebol americano. Porra, a gente se matou pra fazer isso. Se matou literalmente, né? Porque a gente se deu porrada lá, foi muito a fuder. E agora tem o próximo, que é do Douglas e o Guilherme. Vamos ver quem é mais porra louca. Eu vou só filmar dessa vez. Vou só filmar e ficar dando risada. Regoa, regoa. Ah, não é regoa. Mas eu não quero me matar lá com vocês. Vamos indo, vamos indo. Ah, vai gravar isso aí. O que que tem? Gravar o pessoal olhando pra gente aqui no shopping. quando a gente tá filmando. É engraçado. Tá com vergonha? É, eu não quero. Tá com vergonha, meu? Logurizada. Vou no banheiro. Logurizada, seguinte. Com essa roupinha dele, vê se não parece um viadinho. Não, onde é que tá indo, meu? O máximo que eu vi não é lá, meu. Vai no feminino? Choro, né, meu? Mano, parece um casal isso aqui. Que merda. Ainda mais o dinheiro com essa bolsinha. Olha só. Com essa bolsinha atravessada. Não, não. Tá bom. Parece um dobrador aqui. Que merda. O que falaram ali, o desafio, que eu esqueci de mostrar. O seguinte, o sinal do celular é que não tá muito bom. Não sei se vai aparecer. E aí, meu, foi boa. Tá cagado ali. Não dá vergonha? Tô procurando o desafio pra mostrar aqui. Foi pro posto. 4 litros de sorvete. 4 litros de sorvete, né? É que eu não me lembro qual... Qual vídeo que é. Aqui, ó. Aqui um... Que falou do stacker atômico. Ó. Esse foi um dos que desafiou o stacker. Olha os caras gigantes lá. O cara coloca aqui, coloca ali. Faz efeito. Paga mesmo errado. Tem um que desafiou aqui a comer 50 pacotes de Doritos. Será que vai 50 pacotes de Doritos? Não vai. Hã? Não vai. Ah, meu, pensa bem. O Doritos é quanto? É 45 gramas cada um. Meu, mas é interessante. É muito... Um tempero. Ah, isso aí é... Tem um que botou o desafio pra comer 5 bolos. Bolos grandes. Só que o que seria bolo grande? Tipo, a gente... A gente pode fazer bolo do tamanho que a gente achar grande e a gente come. Isso seria quantos quilos seria? Teria que botar o peso aí pra gente ver. Não, mas bolo eu não vou... Não, não é porque é 22 aí. 22, tá bom? Mas a gente faz bolo fit, meu. O que você acha? Fazer um bolo fit? É uma ideia, meu. Manda salve. Salve Pedro Walker. 23 com o rosto quadrado. Aí. Quadradão, cara. O metrô não tem 23 anos. Não, não tem 23, mas é que eu pedi pro pessoal chutar quantos anos eu tinha. Então falaram que eu tenho 23, tá bom? Tô grandão, hein? Amisado, eu tenho 20 e... No próximo eu falo. Ah, uma disse que tenho 32, bada. Aí já me destruiu, né? Tô mostrando pra vocês um bagulho muito a fazer. Vem aqui, meu. Tô perguntando com o que eu trabalho. Trabalho com suplementação. Tem loja de suplementos. Ah. Não, ia mostrar ali, ó, o Hulk. Ah, essa loja é muito apodegurizada. Siga só. Eu tenho um Hulk desses aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aí. Olha o Hulk. 200... 299... 299 esse Hulk. Já tem um desse, só que boninho, né? Vamos ver se eu acho aqui. Acho que eles não tem. Que na verdade não é nem o Hulk. É o general, general que faz experiência com ele nos quadrinhos. Uma marreta do Thor. Olha, derrubei o favor. Vai te fideiro, velho. Tá aí, velho. Tá aí, meu. Vai te fideiro. Vai. O Hulk do Thor Ragnarok. Tá muito foda. Vou ter que comprar um deles. Não, não. Vou ter que comprar mais. 299 esse Hulk. Muito legal. Tá legal. Um outro brinquedinho aqui do final. Ah, esse Hulk aqui é menor um pouco, ó. 199. 190, velho. Mas ele é menor. O meu é que nem esse, ó. Não, esse aqui. Só que é maior. O meu tem 55 centímetros. O que? Esse não é maior que o meu. É maior? Não, não. O meu é maior que esse. O meu é daqueles ali de 300 por... É 54 centímetros. Ele tem que... Olha aqui, o meu é do tamanho desse aqui, ó. Esse aqui já é mais antigo, né? Embaçado esse Hulk, né? Não é muito legal, né? Mas é mais barato. 260,69. Meu, o que é cobrir o Bob Esponja, caralho. Olha isso. Olha, tua cara. Olha, tá dólar. Mas o Patrick é mais legal. Isso ali. Vamos lá procurar as brinquedas. Olha, cara. Ah, pior, esqueci de mostrar o desafio. Não foi só aquele que fez o desafio. Teve outro pedido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, comer 200 peças de comida japonesa. 200 peças de comida japonesa, vai. 200? Aham. Você acha que vai? Eu acho que 100 vai. Ela desafiou 200, então 100 pra cada um. Deu já, ela. Então, 50 pra cada um, tava imaginando. Ah, 50 pra cada um? Não, é. 50 é muito pouco. Ah, deu bastante comentário esse vídeo do... Da Miojo. Menota ou manda salve. Tu é foda. Te erre dornelas. E aí, salve, mano. Tamo junto. Ah, sua diamão. Comer 100 óreos cada um. Comer 100 óreos? Será que vai 100 óreos? Comer 1 quilo de peito de frango? Fácil. Ombreira animal. Feliz de desan... Comendo só o ovo o dia inteiro. 5 mil de sorvete, já fizemos vídeo. Tem o vídeo do sorvete lá. Que acabou derretendo tudo, eu fiz os milkshakes. Tem Burger King aqui também, meu. Vai, gente, o que você tem feito aqui em cima? Viajamos. 20 Big Mac. Mano, 20 Big Mac. Não trouxe? Porra, meu. Basta, era ouro, né? 20 Big Mac purizada. Isso aqui é muito difícil. A gente tá aqui no Best Booger in the World, o Madeiro. Procurando as piriguete. Tão lá, ó. Dá uma. Oi, tudo aí? E aí, seu negócio? A gente tá com as moças ali. Tá bom, Fábio. Obrigado. Tá bom? Tava, tava bom. Comi os dois, tranquilo. O Guilherme quase morreu. Ah, não era bom, né? O Guilherme quase morreu. Ah, não era bom. Caralho, bro. Odeio o miojo. Odeio o miojo. O que é o Guilherme? Tinha outro pano? Não. Fica 4.0. Já? Já. Já, não. A gente tava indo pagar pito. Quer dizer, tô terminando de tomar o negócio. esse outro mano sempre amarela ou desistir como borracha mesmo doido do só não era o guilherme não consegue comer hoje ele conseguiu ele bateu seus récordes pessoais é só uma coisa só o que mandou marques eu faço o que pedimos desafio também não é não só que só o que é Ah, tá de vestidinho Tamiriza, saca o pessoal que é, Tamiriza Eu não gosto assim Tamiriza é difícil aqui É uma pescadinha pelo menos Não Ah, não gosto de brincar Achei, gurizada Achei, achei o negócio Peraí Aqui, ó Nesse vídeo aqui Tão vendo? Dois Estacar atômico Do Burger King A gente fez uma mistura dos dois desafios A guria pediu Três e ele pediu dois Só que ninguém especificou qual deles era Porque tem o 2.0, 3.0 e 4.0 Então a gente resolveu comer Dois 4.0, que é o maior Que tem São 4 bifes gigante Eu vou fazer extensão Falem aí nos comentários O que vocês acham Se valeu ou se vocês querem ver Como é mais estacar Não, meu, para desse negócio demais, é muito caro essa venda Ah, é? Para, tu vai pagar pra mim então Tá, então deixa, tá feito o desafio, gurizada Tá feito porque o Guilherme também não quer mais fazer Eita, muito caro esse bagulho É aqui o dado, é comprido É pra lá, né? Não sei E... Muito importante Se inscreve no canal, desse arrombado aqui Curta Deixa aí sugestões de... Comentários aí Tá E... Tamo juntos Viu só, gurizada? Já tá aí O que vocês tem que fazer Ô, gurizada Não se esquece, se inscreve, se inscreve Pra receber notificação Ativa o sininho Deixar like e comentário nos vídeos De novo, meu Porra, tu não deixa Tem que dar uma ênfase no bagulho, meu Se não der uma ênfase o Brisa não vai fazer Eles vão esquecer de fazer o negócio, não vai agora Vou até esperar um momento aqui, ó Vou dar uns segundinhos de intervalo no vídeo pra vocês irem lá, ó E meter o like Meter o like e se inscrever Compartilhar, ó Compartilhar Bom, bom, né, gente Vamos dar um pouco de... Um pouco de... Um pouco de... Então é nóis, gurizada Até o próximo vídeo Falou! Eu vou dar um... Não vou dar essa coisa Ii, duas mano, uma banda... Não é muito espalha O que você tem... O que você tem, o que você tem? Eu vou dar uma vez É uma vez que não é uma coisa de baixo Pra caminhar os lutos Olha aí, a luz desatabilizada Abaixo Vamos ver Vamos caminhar o ango assim